Fala meus fi, trouxe hoje aqui pra turma uma questãozinha linda falando sobre classes e ordens, o conceito de classes e ordens aí, tá bom? Então bora lá. Tem a tabelinha aqui, repara que nesta tabela nós temos as classes, classes das unidades simples, 2 milhares, 2 milhões e dentro de cada classe eu tenho ordens. Então eu vou ter dentro da classe das unidades simples, eu tenho a ordem das unidades simples, a ordem das dezenas simples, a ordem das centenas simples, dentro da classe dos milhares, as unidades de milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares e dentro da classe dos milhões, unidade de milhão, dezenas de milhão, centenas de milhão. Aí você diz pra mim assim, vou de certeza que eu vou confundir esse negócio de classe e ordem, tu guarda assim, pensa na tua sala de aula e tu guarda, dentro da classe tem que ter ordem. Vou de não é muito assim na minha não, mas faz de conta que é, faz de conta que é pra você guardar. Então guarda dentro da classe, eu tenho que ter ordem, então as ordens ficam encaixadinhas dentro das classes. E vamos pra pergunta, o que ele quer na pergunta? Ele quer aqui, ele coloca uma questão, responda, aí bota a letra A, B, C, D, e aí ele vai te perguntar sobre as classes e as ordens de cada um desses numerais aí. Em 25.673, qual é o algarismo da ordem das centenas de unidades simples? Ora, vamos embora devagar, centenas, vou colocar aqui pra tu, centenas, o que ele quer? Ele quer o algarismo da ordem das centenas de unidades simples. Então, a unidade simples, pessoal, é a primeira classe, tá? Então a centena de unidades simples, eu vou olhar pra essa primeira classe aqui, ó, tá? E qual é o algarismo que representa a centena de unidades simples? O 6, o 6, vamos marcar ele aqui, ó, o 6 é o algarismo que representa a centena de unidades simples. Qual é a próxima aí, ó, na letra B? Em 492.108, qual é o algarismo da ordem das dezenas de milhares? Então, vamos aqui que nós mudamos a classe, tá, pessoal? Porque ele quer a dezena de milhar. Vou dizer como é que eu sei que ele mudou a classe, porque anteriormente ele queria unidades simples, ó. E agora ele quer a dezena de milhar. Então, milhar tá aqui, pessoal, dezena de milhar tá aqui, ó. Repara que eu mudei a classe, é a outra classe, é a classe seguinte, ó. Então, eu vou olhar pra cá, ó, pra esta classe aqui, ó, e ele quer o algarismo das dezenas. Então, a dezena aqui, ó, é representado pelo 9, dentro desta classe, tá? Então, o algarismo que representa a dezena de milhar é o 9. Então, eu tenho 90 mil aqui sendo representado, 492 mil é o 9. Aí, nós vamos pra letra C, ó, em 8.432.796, o algarismo 4 está na ordem do quê? E o 2 e o 8. Então, ele quer que tu diga qual é a ordem do 4, a do 2 e a do 8 aqui, certo? Então, vamos logo, vamos aqui, ó. Vamos dar do 4 primeiro, ó. O 4, pessoal, ele está dentro da classe 12 milhares, dentro da ordem das centenas. Então, anota aí no teu caderno. Este 4, ele representa uma centena de milhar, tranquilo? E o 2, Voldy, ó, o 2 está dentro da mesma classe do 4, só que representando unidade. Então, ele representa uma unidade de milhar. Anota aí, 2 igual a unidade de milhar. E por último, Voldy, o 8. O 8 está na outra classe, está na classe dos milhões, representando unidade também, tá? Porque é a primeira ordem desta classe. Então, eu tenho 8 unidades de milhão, tá certo? E na letra D, finalmente, ó, em 12.084, o que indica o algarismo 0? Repara que aqui a pergunta mudou um pouco, né? Ele quer saber o que indica o algarismo 0. Ora, neste numeral aqui, ó, o algarismo 0 indica nada, né? Mas nada onde, Voldy? Nada dentro da ordem das centenas, dentro da classe das unidades simples. Significa que a quantidade de centenas de unidades simples é nenhuma, é zero. Então, o que é que ele indica? Ele indica que eu não tenho nenhuma centena dentro da classe das unidades simples. De boa? Então, era isto pra hoje, cara. Eu espero do fundo do meu coração que você tenha entendido. Se você não entendeu, volta o vídeo aí um pouquinho, anota. Fica fera nesse assunto, tá bom? Um beijo no teu coração e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.